Pela vida do Otton, pastor Otton, Otton, gente, uma pessoa humilde, cheia de sabedoria, É verdade, é verdade, pergunte se tem alguém seguindo esse rapaz lá, inteligentíssimo na Bíblia, admiro o trabalho dele, admiro, de poucos aqui na plataforma, pouquíssimos, pouquíssimos, Agora percebe, que as mensagens, desmascarando os falsos profetas, porque Paulo também fez isso, é verdade, Paulo também defendeu a igreja de Cristo, no meio daqueles que, isso Otton reate, isso mesmo, obrigado aí, Um menino super centrado, centrado, calmo, ele vai só, é na Bíblia, é na Bíblia, você está pensando o que? Que Paulo, na época que ele fundou as igrejas, e que esse monte de falsos mestres, ensinadores, entrava, Paulo ia em cima não? É claro que Paulo ia, você está pensando o que? O povo precisa acordar, alguém tem que falar a verdade, você está entendendo? Porque virou bagunça, banalizou, o evangelho está banalizado nessa plataforma, a mentira tomou conta, E eu admiro, vou falar Jesus, vou falar, eu admiro, porque o segmento desse, desse pastor, é o mesmo da Vitória Fernandes, É a mesma coisa, tanto é que ele é defensor dela, e aí, se você for ver os outros canais que apoiaram ele, também foram apoiadores da Vitória, Não quero nem ficar falando o nome dela, porque a menina nem está mais na plataforma, deixa ela quieta lá, Mas o segmento é o mesmo, e eu vou falar, porque hoje Deus me trouxe para falar e vou falar, não adianta, Não adianta, eu esperei para ver o que que ia dar, eu esperei para ver o que que ia dar, até onde a mentira ia chegar, Mas eu falei, eu avisei da mentira, vieram contra mim, como vieram da época da profetisa, Vieram contra mim, a dona Regina também, Ei rapaz, vou falar Jesus, está pensando o que, que esse povo vai ficar com a capa, até quando, Já falei aqui, volta a repetir, não importa o número de inscrito que você tem no seu canal, Papai vai te parar, Se Deus está falando na minha boca esta noite, Escolher quem servir, Deus vai lhe parar, Chega de usar o nome dele com mentira, Chega de falar Deus falou quando Deus não falou, Chega de inventar a história da carochinha, conversa fiada, Chega de enganar o povo, Está cansativo, não é irmão? Tá, mas se eu não denuncio os falsos profetas, Se eu não prego a verdade aqui, Ah, papai cobra de mim, Está cansativo, não é? Está cansativo, é isso, não é? Está cansativo, vai ficar mais cansativo quando Jesus voltar, Encontrar vocês apoiando os falsos profetas, Meu amigo, olha, É sério meu, viu? Essa senhora Regina Tibúcio, Aonde tem um falso profeta, Você vê lá o comentário dela apoiando, Não sei qual espírito que essa mulher segue não, Porque aonde ela vê um falso profeta, Essa mulher vai lá apoiar, Você está entendendo, meu amigo? É outro, é todo dia, Vou descer na olaria, Vou descer na olaria, Vou descer na oraria, Todo dia, Vou descer na olaria, Vou descer na olaria, De madrugada, Vou descer, Olha meu amigo, É todo dia, É todo dia, Aí pega a foto, Pega uma foto do presidente, Pega uma foto de outra e joga lá, Olha, Deus mostrou a mim, Hoje vai ser forte, Hoje vamos desenrolar esse rolo, Meu amigo, Você abre a mensagem, É sério mesmo, Não tem nada, Aí depois começa a vender livro, É meu irmão, Olha meu amigo, Onde você vê um falso profeta, Você pode ir lá no canal dele, Que vai ter uma mensagem dessa mulher embaixo, Pode ter certeza, Irmã Priscila, Irmã Tereza, Jânio, Vai ver uma mensagem dessa mulher lá embaixo, Ela viu cidadão, Vê só, Esse cidadão agora aí, Que tem lá o do médico, Comprovando que ele é um risco para a sociedade, Ela viu cidadão, Falando aqueles negócios lá, A mulher teve a capacidade de botar lá, Fale e não te cale, Apoiando o cidadão daquele, Irmão, Em nome de Jesus Cristo, Irmão, Tem no laudo, O laudo do médico provando, Obrigado, É Luiz, Que o cidadão está, E a pessoa ainda vai lá e apoia, Pelo amor de Deus, Meu irmão, Ela apoiou, Vitória Fernanda, Apoia esse cidadão agora, Apoiou, Meu amigo, Só misericórdia, É isso aí mesmo, Tem que falar mesmo, Meu amigo, O Rio de Janeiro vai acabar, Vai lá no canal dela, É outra, Só profetada, Só profetada também, E outra coisa, Gosta de derrubar canal, É, Gosta de derrubar canal, Ele a chamou todos, Por confronto, Israel, E os falsos profetas, Ele a chamou todos, Gente, Eu não estou aqui, Todo dia confrontando não, Eu prego a Bíblia, Só que nesta noite, Quando eu entrei, Daquela porta para dentro, O Espírito já falou comigo, Ai de ti, Ai de ti, Eu não estou preocupado, Com o que você está pensando de mim, Não estou preocupado, Se você vai largar de me seguir, Não tem compromisso, O meu compromisso, Primeiramente é com Deus, É isso aí pastor, Agora olha a Deus, E com os trezentos de Gideão, Você está entendendo? Porque no tempo de Elias, No tempo de Paulo, No tempo de João Batista, Perdia-se a cabeça, Mas se falava a verdade, É isso aí, É isso aí, No tempo de Paulo, Era pedrejado, Chicoteado, Mas falava a verdade, João Batista disse assim, Olha que Herodes, Não te é listo, Possuir a mulher do teu irmão, Do teu irmão Felipe, Perdeu a cabeça, Ai Leandro, Deus abençoe, Eu não sou covarde, Não sou, E se Deus mandar eu falar, Eu vou falar, E hoje, Papai me chamou para dentro, Do particular, Dizem, Vem cá, Você vai falar, Como é que é o negócio, É hoje Jesus, É agora, É agora, Porque não é só o Sandro Rocha, Não é só a Regina Tibúcio, Não é só os outros, Que eu não sei quem é, Eu sei, Esses eu sei, Porque o senhor falou comigo, A Vitória eu sabia, Porque Deus falou comigo, Os que o senhor não falou comigo, Eu estou colocando no meio do pacote, Mas esses aí, Deus falou comigo, Olha aí, Esses aí, Deus falou comigo, Olha, E eu não tenho medo de falar, Porque Deus falou para mim, É isso aí, E eu estou vendo agora, Todo o cumprimento que Deus me disse, Falso profeta, Mentiroso, É enganador, Engana o povo com mentiras, Deus está dizendo esta noite, Eu vou lhe parar, Prepara, Prepara, Está gostando da mensagem? Não? Fala com Deus, É...